Você provavelmente deve saber que existem duas versões de Minecraft, o Minecraft Java e o Minecraft Bedrock. O Minecraft Java é a versão mais clássica, criada com a linguagem de programação Java. E o Bedrock é a versão criada para unificar as versões de celular, ou PE, Windows, Xbox, Playstation, ou seja, todos os consoles. É injusto o bug de multiplicar a TNT construindo o topo do Nether, por exemplo, só existir na versão Java, assim como o matador de tridentes e o bug de pegar Bedrock só existir para a versão Bedrock. A comunidade de Bedrock sempre pediu que várias funcionalidades que tem na versão do Java chegassem, mas a Mojang está aos poucos matando as coisas boas que tem no Bedrock. E aí eu te pergunto, por que não equilibrar a versão do Bedrock com a versão do Java e trazer o que há de melhor nas duas? Por isso, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como a paridade está matando o Bedrock, está tirando as coisas boas do Bedrock e adicionando as coisas que não são tão legais assim do Java. Então vamos começar nossa lista com paridades, coisas legais que estavam no Bedrock e foram removidas pela Mojang. Vamos começar pela cor da folhagem da savana. Em alguns bionos da savana era muito melhor a gente ter a cor das árvores e da folha das árvores verdinhas, a cor da grama verdinha também. E aí com a paridade a Mojang adicionou o sistema que tem no Java, deixando o jogo com uma cor muito mais pastel e que eu particularmente não acho tão legal assim. Uma outra coisa é que agora a gente não pode mais, cara, tacar fogo aqui, ó. Quando você passa em cima da fogueira, as entidades e nem uns mobs começam a pegar fogo. E a gente sempre fazia isso pra conseguir carne ali no começo do jogo, cozida, de um jeito muito rápido e fácil. E faz sentido. Você passar em cima da fogueira, você vai sair pegando fogo, ué. Você não vai simplesmente tomar um dano e pronto. Uma outra coisa que a Mojang retirou é que agora os cavalos, eles não entram mais em barco. Então no começo do jogo, quando você não tem uma cela, por exemplo, você simplesmente não consegue pegar um cavalo, a não ser que você tiver aí uma corda, cara. Isso não faz o menor sentido. O que custaria pra Mojang adicionar essa funcionalidade aqui no Java pra que a gente conseguisse navegar com os nossos cavalos dentro de barco. Outra coisa que é muito chato é quando você quer levar o seu cavalo aí pra poder cruzar, por exemplo, um rio, né? Que ele tem muita dificuldade de nadar, ele acaba afundando, fica bem, tipo assim, sem pele em cabeça, não faz nem sentido. E sinceramente eu não entendo porque a Mojang tirou isso do bedrock ao invés de adicionar no Java. Recentemente também a Mojang tirou um craft que era muito bom, que você poderia pegar a teia e transformar em fio, tá? Basicamente se você tivesse aí numa mina abandonada ou qualquer outro lugar onde você consegue encontrar a teia, você poderia transformar a teia em fio e o fio em lã. Então eu não vejo porque a Mojang tirou esse craft, já que ele é uma mão na roda quando você precisava aí de obter fio de uma maneira rápida. E um artifício de decoração que a gente utilizava muito e deixava o jogo muito bonitinho, as nossas construções muito bonitinhas, é poder colocar o botão em cima da cerca. Dava um efeito muito legal que recentemente foi retirado aqui do Minecraft Bedrock. Então eu explico uma coisa, qual que é o sentido de pegar uma versão e tirar as coisas legais dessa versão? Que tal ao invés de fazer isso, deixar as duas versões com as funcionalidades que tem de melhor e que a comunidade gostam mais? Minecraft sempre foi um jogo relativamente democrático, onde a Mojang escutou bem a comunidade pra poder fazer as suas modificações, né? E isso não foi escutado, a comunidade Bedrock não foi ouvida, até pra poder saber o que a Mojang ia levar pro Minecraft Java, ao invés de simplesmente retirar as coisas legais do Minecraft Bedrock. Tá galera, mas não é só coisa ruim que chegou no Minecraft Bedrock não. É lógico que a gente recebeu algumas coisas legais do Java recentemente, como por exemplo, agora as seeds são praticamente iguais. Lógico que a gente tem alguma mudança ou outra até, né, pela base do Minecraft Bedrock ser diferente do Minecraft Java, mas as seeds elas têm uma mesma lógica, o que eu achei bem assertivo da Mojang. Outra novidade que chegou recentemente no Minecraft Bedrock é a possibilidade de colocar o estandarte no escudo. Cara, tem muito tempo que a gente tá aqui ó, pedindo a Mojang pra poder fazer isso e finalmente chegou pro Minecraft Bedrock. Mas o que eu tava esperando há muito tempo mesmo é o modo espectador. Quantas vezes eu tive que fazer tutorial, que eu tive que encontrar itens na mão ou utilizando o Chunky Base, sendo que na prática eu poderia simplesmente aqui ó, utilizar o nosso querido modo espectador. Que demorou muito tempo pra chegar no Bedrock e já tinha no Java desde as primeiras versões. Uma outra novidade foi a tela de morte, né, que ganhou aqui ó, essa mensagem. Antigamente no Bedrock, quando a gente morria, não tinha mensagem nenhuma. E uma das paridades que chegou pro Minecraft Bedrock também é a possibilidade de colocar aqui ó, o corante nas placas. Eu lembro que isso chegou pro Minecraft Java primeiro e demorou a chegar no Bedrock, mas finalmente agora a gente pode aqui mudar a cor do texto. Não ignora a placa. E a possibilidade de esgueirar embaixo de um bloco e meio de altura, cara. Que é bem recente pro Minecraft Bedrock e já tinha no Minecraft Java há muito tempo. Isso foi bem legal, vai. Nossa, mas o mais legal mesmo é quando chegou isso aqui, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu tinha que fazer um tanto de gambiarra pra poder ó. Fazer isso aqui e no Minecraft Java o pessoal já cavava buraco, já fazia passagem sobre terra. Já fazia um tanto de coisa e a gente no Minecraft Bedrock custava a fazer isso aqui. Tinha que usar o maior esquema com água pra poder conseguir entrar nadando, né, naquela época em um bloco só. Ah, e recentemente chegou aquele sistema no Minecraft, quando você tem aqui ó, dois cavalos, Quando eles tiverem um filhote, né, eles tem a chance aqui de ter um cavalo, seja com mais vida, Seja com uma velocidade maior do que os pais também, né. Isso não tinha no Bedrock, então aquela possibilidade de fazer mega cavalos não era possível até pouquíssimo tempo atrás. E os barulhos novos que a Mojang adicionou da porta... Do portão... Do alçapão... Do alçapão... Da placa de pressão... Da cerca... E do botão... Que vieram aí do Minecraft Java também. Isso são detalhes que eu acho que deixaram o Minecraft Bedrock com certeza muito melhor. Mas sinceramente o que eu mais gostei é que agora a gente consegue quebrar bambu com a espada instantaneamente. Cara, isso é muito satisfatório. E como a gente viu, a Mojang adicionou várias coisas que são legais do Java ao Bedrock. Mas ainda existem várias coisas no Bedrock que são legais e que são específicas do Bedrock. Então quais são essas coisas legais que só tem no Bedrock e não tem no Java? E vocês vão rir quando eu falar pra vocês, mas eu gosto e eu acho muito marcante e deixa o mapa muito mais bonito. E eu tô falando da cor das águas. Dependendo do bioma que a gente tá, a altura que a gente tá, se a gente tá na caverna ou não, a cor da água muda completamente. E isso, por incrível que pareça, é algo que não tem no Java. Lá, ali tá mais escuro, ali tá mais azul, aqui tá mais claro, aqui tá uma outra cor porque já é um outro bioma. Então isso deixa o jogo muito mais vivo e muito mais legal pra quem tá jogando. Principalmente depois que você estiver passando entre vários biomas também. É um detalhe que eu acho que deixa a experiência muito melhor. A forma como a gente tinge itens de couro também, na minha opinião, é muito mais inteligente. E no Bedrock a gente precisa de um caldeirão, um balde de água e um corante. E agora é só a gente enfiar os itens de couro dentro do caldeirão colorido, que você vai ter aqui os seus itens de couro coloridos. No Minecraft Java você tem que fazer um craft mesmo. Você pega o item de couro e junta com o corante. Mas o ruim disso é que enquanto aqui no Bedrock você, através do caldeirão, consegue mudar cinco itens de cor, no Java você consegue mudar apenas um item por corante. Então acaba deixando o seu corante muito menos eficiente. Inclusive, o que faz pra minha experiência de jogo do Minecraft Bedrock ser muito marcante são os detalhes. Tipo essa árvore caída aqui no bioma de floresta de carvalho mesmo. Isso é algo específico do Minecraft Bedrock e que poucas pessoas sabem. E faz todo o sentido do mundo em uma floresta você ter árvores ali que realmente caíram por algum motivo. E esse outro tipo de árvore aqui que é possuída por trepadeira, né? Como se a árvore estivesse doente, como se ela estivesse sendo consumida ali por trepadeiras. Isso cria uma variação na paisagem que deixa bem interessante a exploração do jogo. E quando eu mudei do Minecraft Java pro Minecraft Bedrock, uma das coisas que eu mais gostei foi isso aqui, ó. A gente consegue colocar blocos à frente sem esgueirar e ficar andando aqui na beirada, né? O que faz com que a nossa velocidade pra colocar blocos e atravessar grandes distâncias seja bem maior. Olha só o quanto que isso aqui não deixa o nosso jogo bem mais simples. Por que que isso não pode ser adicionado no Java também? Porque no final das contas, isso aqui facilita muito a construção também. Quando você estiver fazendo um telhado de uma casa ou alguma coisa assim, é uma mão na roda, cara. E você não precisa ficar preocupado em cair, principalmente se estiver aí atravessando um void ou até mesmo se estiver atravessando um mar de lava. E por falar em colocar blocos, uma coisa que é muito legal do Minecraft Bedrock é que a velocidade de colocar bloco acompanha a velocidade do jogador. Então não tem perigo de você sair voando muito rápido e parar de colocar bloco porque é proporcional. Então acaba que é muito melhor de você colocar os blocos do que no Minecraft Java. Eu sei que parece bobo isso que eu tô falando, mas pra quem já jogou o Minecraft Java e já jogou o Minecraft Bedrock, isso tem diferença sim, principalmente em grandes construções, cara. Isso é muito bom. E uma coisa que é legal também, ó, é isso aqui, ó. Quando você muda a orientação do seu mouse, ó, você continua conseguindo colocar os blocos sem você necessariamente olhar ali pra onde você tá colocando os blocos. Isso também é uma mão na roda. E eu duvido que você sabia que no Minecraft Bedrock você não precisa de sela pra poder, ó, andar aqui com o seu cavalo-esqueleto. Cara, isso aqui é muito bom. No Java a gente precisa, mas olha só como isso é prático. Você simplesmente sobe no cavalo-esqueleto e sai andando. Qual que é o sentido de você colocar a sela num cavalo que é esqueleto? Não faz nenhum sentido. E é muito prático. Inclusive esses cavalos aqui são bem raros no Minecraft Bedrock. Bem mais do que no Java. Eu lembro quando eu tinha o mapa do Java. Muito da hora, tinha um cavalo-esqueleto lá pra mim. E, cara, sinceramente eu acho a experiência daqui bem mais legal do que a do Minecraft Java. Nossa, e algo muito marcante pra mim são as lulas. Lulas, lulas brilhantes e também golfinhos, tá? No Minecraft Bedrock a gente tem a versão bebê das lulas, né? Já no Minecraft Java a gente não tem nem das lulas, nem das lulas brilhantes e nem do golfinho também. E é legal ver também ali filhotinhos indo atrás dos seus pais navegando pelas águas. Eu, particularmente, acho isso uma variação bem interessante. Agora, sério. Isso aqui é uma das coisas que eu acho que tinha que chegar pro Java o quanto antes, né? Primeiro porque o baú é considerado um bloco de fato, né? E olha só, isso aqui é muito legal. Os pistões conseguem interagir com o baú, o liberador, o funil e o ejetor também. Então abre alas pra poder fazer muitas coisas legais no Minecraft. Algo que é muito prático do Minecraft Bedrock que eu gosto são os dois itens que ficam ali no lado esquerdo superior. Primeiro é aquele paper doll, aquele bonequinho ali que mostra o que você tá fazendo. Ele tá nadando, se ele tá voando, ele tá voando, se tá correndo, ele tá correndo. Então isso é muito legal e dá uma acessibilidade melhor pro jogo. Da mesma forma que a gente tem a posição ali, né? As coordenadas X, Y e Z muito mais fáceis sem a gente apertar uma tecla auxiliar e de um jeito bem tranquilo ali na tela, né? Que eu gosto bastante também, que eu acho muito melhor do que aquela tela de debug horrorosa do Java. E essa aqui eu descobri fazendo o roteiro desse vídeo. Eu não sabia que no Java não dava pra poder colocar farinha de osso na cana de açúcar. O que não faz nenhum sentido, cara. E no Bedrock a gente consegue fazer isso, consegue fazer muitas farms utilizando esse esquema. E é muito bom e muito útil também. E os blocos de caminho que no Minecraft Bedrock você consegue pegar se você tiver um item que tem toque de seda. Isso também é bem útil pra você decorar a sua casa. E no Minecraft Java você não tem essa opção. Outra coisa que eu gosto do Bedrock é as posições do suporte de armadura que muda de acordo com a redstone. E a possibilidade de colocar um item na mão aqui do suporte de armaduras. Pra mim isso também é algo incrível do Bedrock e que não existe no Minecraft Java. E os bolos que por aqui também a gente pode acumular um pack de 64 itens aqui ao invés do Java que é uma quantidade bem menor. E no Bedrock que a gente tem a poção da decomposição, né, que te dá o efeito de um item. Isso não tem no Java, cara. Eu não entendo por que isso não existe na outra versão. E a vara de pescar com a sua isca em 3D ao invés da sua isca em 2D. Sério, eu acho muito mais legal ela assim. Fala sério. E no Minecraft Bedrock a gente tem algo muito legal que o Java não tem. Que é a chance duas vezes maior de gerar poço no deserto. O que faz sentido, já que o deserto ele é um pouco inhabitado, né. Não tem nada no deserto. Então é super legal quando a gente vê um poço do deserto. Aqui ó. Aqui já tem outro. Ali já tem um templo. Tem um outro lá na frente que a gente viu. E se a gente continuar aqui caminhando, com certeza vai ter algum lá na frente também. E isso é bom até para o sistema novo de arqueologia. Para você conseguir encontrar, por exemplo, a areia suspeita. Ah, cara. E essa funcionalidade aqui que é a esponja no deserto, ó. Ela fica seca, né. Porque é um clima mais seco, é um clima mais árido. Então, ó. Ó. Isso é muito legal, cara. Eu acho que faz todo sentido para o Minecraft. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar laços em barcos. O que faz com que a gente possa fazer algumas coisas malucas. Como sair voando de barco por aí. Enfim, cara. É bem divertido. E faz sentido. E no Minecraft Bedrock, que as Strongholds, elas geram debaixo de uma vila. Isso também faz com que a sua procura por um Stronghold seja bem melhor. E aí você não precisa de utilizar, por exemplo, Cheat ou aqueles outros sites onde você encontra a Stronghold, né. Isso também é uma mão na roda e faz muito sentido. Nossa. E os caldeirões de bruxa que tem poções aqui dentro, ó. Vida instantânea, cara. É muito legal isso. Toda vez que você acha que a casa de bruxa tem o vidro instantânea dentro para você roubar a poção das bruxas. E uma outra coisa que eu não consigo entender é porque o livro e pena no Java só mostra uma página ao invés das duas páginas. Faz muito mais sentido mostrar as duas páginas. É bem mais fácil aí de você escrever tudo que você quer escrever ao invés de mostrar uma página de cada vez. E um outro fato, por exemplo, né, de que aqui no Bedrock, quando você, ó, pega a lã das ovelhas, a cabeça dela e a cor dela continua a mesma. Então você não precisa de decorar aí a ovelha que você acabou de pegar a lã, porque você vai conseguir ver aqui qual que é a cor dela sem grandes problemas, cara. E no Minecraft Java não, a cabeça da ovelha, ela é sempre branca, o que eu acho muito bizarro. E aqui nos corais do Minecraft Bedrock a gente também tem uma diferença muito legal. Que spawna ali, que é gerado, na verdade, né, os blocos mortos junto com os blocos aqui que são vivos, né. Então isso acaba deixando muito mais bonitos os nossos corais do que o do Minecraft Java. Uma coisa muito legal também é que nessa selva aqui de transição entre as florestas e a selva mesmo, tem a possibilidade de spawnar bambu, né. E isso não acontece aí no Java. Eu acho isso muito bom, porque torna mais fácil de você encontrar bambu. Não é todo mundo que tem a sorte de nascer aí do lado de uma selva lotada de bambus. Agora, uma das coisas que eu acho mais legal do Minecraft Bedrock, e se algum dia a Mojang tirar, eu vou parar de jogar definitivamente, que é o Matador de Tridentes. Isso aqui é muito legal. É sensacional como o Matador de Tridentes revoluciona completamente as farms do Minecraft Bedrock. E o fato de você poder colocar botão em qualquer um dos lados do pistão também é muito legal, caso você queira fazer uma decoração aí na sua casa, por exemplo. Ou a possibilidade de ativar o sino utilizando uma flecha, cara. Isso é muito legal. Ah, e por falar no suporte de armadura, né, que aqui no Bedrock a gente consegue empilhar até 64 deles. Ou a possibilidade de renomear barco, quando você coloca esse barco no chão e, cara, ele fica com o nome aqui, é bem legal. Isso também funciona com carrinhos, inclusive. Olha só. E você pode, inclusive, tingir um shaker no criativo. O que é bem legal, cara. Olha só isso aqui. E na água, que o esqueleto, ao invés de te atirar a flecha, ele tenta te dar o ataque realmente ali, né. O ataque com o soco. O que faz muito mais sentido do que ele ficar tentando atirar a flecha de você debaixo da água. Morre! Morre! Obrigado. E a possibilidade de você crescer flor utilizando aqui farinha de osso mirado na flor que você quer, né. Olha só aqui, ó. Isso é muito legal, velho. Te ajuda a conseguir muita flor muito rápido e ter acesso a muitos corantes aí pra poder personalizar os seus blocos no Minecraft. Nossa, olha só isso aqui. E por falar em vara, no Minecraft Bedrock as varas têm seis vezes mais durabilidade do que no Minecraft Java. E a configuração de spawnar com o mapa localizador desde o começo do jogo também, que é específico do Minecraft Bedrock. A gente tem um mapa em branco e mapa do localizador vazio, que são teoricamente diferentes, porque um mostra pra gente onde a gente tá no mapa e o outro simplesmente mostra o mapa pra gente, né. O que é uma outra possibilidade legal que pra mim faz sentido de ter no Minecraft. Então todos esses itens que eu falei pra vocês são especiais e deixam a versão do Minecraft Bedrock ainda melhor. Por que não adicionar isso no Minecraft Java pra que eles também tenham todas as possibilidades que a gente tem? Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Tem algumas coisas que são ruins no Minecraft Bedrock e só a gente tem. Como por exemplo, como que as nuvens e o céu ficam completamente vermelhos e escuros quando a gente tá olhando pro sol, ou quando a gente tá olhando pra lua também dá esse efeito e fica meio estranho. A saturação e a recuperação das comidas são bem piores do que a do Java. Os nossos amigos fantasmas, eles dão muito mais dano no Bedrock do que no Java. A textura da decoração, que ela é em 2D e meio esquisita também, a decoração de coral. Ou o fato dos fósseis serem muito mais raros de serem encontrados aqui no Nether, no Minecraft Bedrock, do que no Java. Além disso, as florestas no Bedrock, elas são muito menos populosas do que as florestas no Bedrock. Não sei se é uma coisa de otimização ou algo relacionado a isso, mas a gente vê muito menos fungos, muito menos árvores do que no Minecraft Java, por exemplo. E a moldura aqui, ela não é considerada uma entidade, sim um bloco. Então a gente consegue colocar uma moldura só naquele bloco, né? O que não faz nenhum sentido. E o fato que a afiação no Minecraft Bedrock tem efeito muito menor do que no Java, por exemplo. Por quê? Então todos esses itens deixam a experiência do Bedrock pior em relação ao Java. É lógico que eu não vou nem falar do fato que o Java você pode construir aí no topo do Nether. Que a redstone é completamente bugada, te permite fazer coisas que no Bedrock a gente não consegue. Ou até a quantidade de mobs que spawnam ser muito superior ao Bedrock, deixando todas as farms muito mais eficientes do que a do Bedrock. Meu ponto é, não faz sentido a Mojang deixar um jogo pior do que o outro. E sim pegar o que é bom em um jogo, bom em um outro e implementar nos dois jogos. Se a comunidade gosta de uma funcionalidade em um jogo, pergunta pra comunidade do outro jogo se ela gosta daquilo também. E não simplesmente fica empurrando as funcionalidades e as novidades, como se fosse algo bom ter paridade no Minecraft a qualquer custo. Algo bom é a gente ter as melhores funcionalidades, os melhores funcionamentos e a melhor experiência de jogo. E é isso que a gente espera que a Mojang faça.